Vou gravar na cacau chou, comer muito chocolate, comer muitas advergências. Vou lembrar da minha infância, vou roubar chocolate. Eu também vou lembrar da minha infância. A gente não vai comer tudo isso não, tá? A gente vai namorar o tio chegar lá, a gente vai ficar piando. Vai comer tudo não. É meu pai. Vença. Não vai pedir não pra dar uma foto não? Não, eu fiquei com medo. Eu boto e você vai descer lá no fundo aqui um dia. Bora dar uma foto na viatura? Você deveria só roubar atrás? A gente roubou a caixa daquela ali que ele anda atrás, hein? Como é que eu assalto a caixa daquela? O cara deixou o bigodezinho, cara! Tá monstro! Tá vendo que o cara desliga a bigode no final de uma festa eu saio longe, hein, mano? Eu tenho, Biago! Eu tenho! Eu tenho! Deixa ele dirigindo aí! Eu mato! Mano! O cheirinho de chocolate. Tem de cacau, né? Isso aqui é chocolate. Tem de cacau, né? Isso aqui é chocolate. Como é o número daquele filme? É o número de chocolate. Olha, galera! Baixa aqui, meu brother! E aí? E aí? Na hora, meu brother! Fica amontado! Ah, Gabi! Tudo largado! Descaraca! Vou largado! Olha pra isso! Tá bonitinho! Só o dono da cacauxu, não sei pra... Irmão, meu amigo! Que calça que eu vou botar? Só um pino, irmão! Uma pino que nem esse aqui, a cacauxu, não pino! Não é? É de chocolate, cara! Isso aí é prata, cara! É de chocolate, cara! Vou perguntar. Ô, moço! Boa tarde! Isso aqui é de chocolate? Se ele molher, é de chocolate, né? Pode morder? Não, imagina! Jamais! Tá querendo me botar na toalha, não vai! Cheiro de chocolate, meu brother! Auditório! O que você acha da gente colocar você pra nadar no chocolate? Cadê? A piscina! Pra não perder a mão ou o pé? Perder mão? Por quê? Pé de mão? Se não seguir as instruções, não deixar o óculos cair dentro do chocolate, imagina! Se cair o óculos de chocolate, a fábrica para na hora! Entendi! Cadê? Quem vai dar aula pra gente? Como é que eu não consigo colocar a luva? Eu coloquei errado, velho! Eu tenho que fazer tudo isso, mano! Virou chocolateiro! Na crepe, vou trabalhar aqui agora! Tá no estilo, hein, pai? É o famoso homem da Cacau Show! Gostou? Nós só vamos precisar guardar o colar... Guardar? Como assim? Tirar? Você quer colocar assim, ó, esse negócio da barba? Porque aí você protege o brinco! Pode ser! Né? Aí não precisa tirar! Você é da onde? Aqui! Brasil? Sim, por quê? Não, tipo onde você nasceu? São Paulo! Por quê? Não sei se o cac é diferente! Agora, rapaziada, o funcionário do mês vai bater aquele velho ponto! Quem trabalha, Deus ajuda! Mão na obra! Se os caras inventassem chocolate de arroz e feijão, a gente conseguiria viver pra sempre comendo chocolate, entendeu? Cara, vou dar essa ideia, vou montar uma fábrica de chocolate de arroz e feijão! Pode mandar! Quando o cabrito já faz bolo de arroz e feijão, por que você me apresenta assim? Eu fiz muita ideia, eu tô com vocês assim! Vamos entrar de sócio, né? Galera, como vocês podem ver, vocês sabem que eu sou empresário com apenas 14 anos e eles são meus funcionários trabalhando lá embaixo, tá vendo, rapaziada? É isso! Eu tô trabalhando enquanto eu tô aqui mostrando fisiculturismo para vocês, rapaziada! O cabrito deve estar ouvindo tudo, se você perguntar pra ele agora, o que ele escutou, ele vai te falar. Você entendeu o que aqui, cabrito? É o seguinte, o cara explicou que era só dar chocolate dentro, aí vai passando e depois vira no ato! Até que ele tá ouvindo, tá vendo? É, ele falou no nome da máquina, essa aqui é a K6, eu falei, que cacete aí! É lá em cima, eu falei, tô no bolo! Eu vou dar pra namorar do Nizu, se eu tô falando. Ah não, eu espero terminar primeiro! Eu já mudei, mas já tô antecipado, né? Tá trabalhando aí, irmão? Fui a dramática! Tem gente que não gosta de trabalhar, irmão! Você tem que saber trabalhar, você tem que ter esforço! Irmão, às vezes o chefe tem que ensinar os funcionários. Por isso que eu vim pra cá, vai ensinar todos os meus funcionários. Aprende e não copia, tá bom? É muito burro, cara! Faz parte do trabalho isso, cabrinho! Isso aqui não é mal feito! Isso aqui é que eu boto a mão na massa, eu boto as caras! E eu boto a mão na massa, por isso que eu tô assim, ó! Isso aqui é rastros do meu talento, entendeu? Eu tiro o pé no chão, viado! Sai, 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 sai! Viado, você vai derrubar, né? Parou, parou, parou! Tiro o pé no chão, viado! Tiro o pé no chão, viado! Aqui mesmo? O pé no chão, viado! Pô, parou aqui, olha! Vamos ficar no chão. Tiro o pé no chão! Tiro o pé no chão! E aí, rei, rei, rei! Eu quero o óleo! Me dá o óleo de baixo, pra frente. Vá, velho. Vá, velha, dá o óleo pros caras aí, velho. É, velho! É, velho! É, velho! É, velho! É, velho, é, velho! O que a gente tem aqui meu funcionário? Vá lá, vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Deixa lá, filho! Os homens tem que trabalhar agora, não é só na fábrica não. Agora é abrir o caixa! Olha o tanto de chocolate que temos aqui! E eu tô trabalhando! E eu tô trabalhando! Milagre! Tá trabalhando hoje! Vão na massa! O que a gente tem aqui, meu funcionário? Vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Vem comigo, vem comigo! Não tem erro! Mil folhas, brigadeiro, banó!